Louvado seja o Senhor, bom Jesus, para sempre seja louvado. Caro padre Rubens, administrador deste santuário, queridos irmãos e irmãs, romeiros e romeiras, eu vou dizendo a cidade, você levanta a mão, por favor. São Paulo, capital, está aí, Votorantim, Taubaté, Barueri, Diadema, Ossasco, Pirituba, Santos, Campinas, Paricoera Sul, Tietê, Ribeirão Pires e Torrinha. Uma salva de palmas, sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs, irmãs e copenses, irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação, da Rede Vida, Rede Diocesana e também da TV Outra Farma. Quero, antes de começar, manifestar mais uma vez a minha solidariedade ao povo de Itapeva. Houve um acidente, estavam indo para a Aparecida, faleceram dez pessoas, das nossas orações, nossos sentimentos, nossa solidariedade ao bispo de Itapeva, aos padres, aos familiares, então, nossas orações também nesta Eucaristia. Nós estamos no 14º domingo do tempo comum ou do tempo do crescimento do reino. E a Palavra de Deus nos chama a atenção para o profetismo. Todos nós somos profetas pelo nosso batismo. Faz parte do batismo sermos profetas. E quem é o profeta? O profeta é aquele que foi chamado por Deus, que escuta a Deus e sente no coração que Deus o chama para uma missão. Aliás, todos nós somos chamados para alguma missão. Nós não nascemos por acaso e nem vivemos por acaso. Vivemos porque Deus nos chama para uma missão. E é bonito quando nós encontramos a missão que Deus tem para nós. Entre elas, a missão do profetismo. O profeta não é nenhum perfeito. O profeta, diz o texto da primeira leitura, é o filho do homem, isto é, uma pessoa humana, com todos os seus limites, com todas as suas fraquezas. Mas tem um ouvido afinado diante da vontade de Deus. E ele tem uma missão a cumprir. Transmitir a palavra do Senhor. E nessa transmissão, ele vai anunciar a palavra, aquilo que é bom da palavra, e denunciar as injustiças. Aquilo que acontece no nosso mundo, e que nos leva, às vezes, ao sofrimento e à morte. Por isso, o profeta tem uma missão importante no meio das nações. Além disso, o profeta, às vezes, é bem acolhido por alguns, e também não é bem acolhido, é mal acolhido por outros, que não entendem a vontade de Deus, que não compreendem a palavra de Deus, o que não compreende as lições do Evangelho para todos nós. Onde nós podemos ser profetas? Na rua, em casa, no trabalho, onde nós estivermos. É preciso esta atenção a duas realidades. A vontade de Deus e ao mundo que nós vivemos. Quando o mundo não vive a vontade de Deus, ali deve aparecer o profeta para anunciar e denunciar. Eu lembrava ontem, na Santa Missa, essa realidade do mundo, mas também na cidade de São Paulo. Há pouco tempo, um vereador quis proibir de distribuir alimento ao povo da rua, aos pobres. Então, ali aparece um profetismo. Nesse caso, o padre Júlio Lancelotti e todos aqueles que trabalham nesse sentido, para ajudar o povo a tomar consciência do que o Evangelho nos pede, o que a palavra de Deus nos pede. Por isso, somos chamados a sermos esses profetas. Jesus foi um grande profeta. O Evangelho de hoje mostra ele voltando para a sua cidade natal, Nazaré. E lá, os seus familiares não o receberam. A palavra da tradução correta é ficaram escandalizados com Jesus. Por quê? Certamente, tem muitas interpretações. Mas eu gosto desta, de que Jesus voltando para Nazaré, apresentando uma imagem de Deus humilde. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Messias, mas não com o poder que eles esperavam, mas na humildade que ele era. Ali, na sua simplicidade, na sua pequenez, já conhecido por todos, eles não conseguiram ver em Jesus, o profeta, o Filho de Deus. às vezes acontecem conosco também, em nossas comunidades. A gente admira muito aqueles que vêm de fora, aqueles que estão de longe. E dentro das nossas comunidades existem profetas. Existem pessoas que nos ajudam a refletir. Nas comunidades pequenas, em especial, temos pessoas que nos ajudam a entender a vontade de Deus. Às vezes acontece muito em comunidades onde não tem padre. Aí, com o dia que o padre vai, a igreja enche de gente. O dia que é o ministro que vai fazer a celebração. Ah, não, esse eu já conheço. É a mesma coisa que nós fazemos, às vezes, aquilo que aconteceu com Jesus. As pessoas são conhecidas, e por isso a gente não consegue ver, além da pessoa, aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Hoje também ouvimos São Paulo. São Paulo foi um grande profeta. Apesar dos seus limites, apesar das suas fraquezas. E hoje ele nos escreve dizendo assim, eu tenho dentro de mim um espinho na carne. Pedi três vezes que o Senhor tirasse de mim. Mas o Senhor disse, basta-te a minha graça. Aqui nós aprendemos um pouco a missão. Deus se utiliza da nossa fraqueza. Deus se utiliza da nossa pequenez para fazer acontecer o seu reino. Quando nós somos muito fortes, muito grandes, nós não damos espaço para a ação de Deus. quantas comunidades acham que evangeliza se tiver muito dinheiro? Não é assim que evangeliza. Quantas comunidades acham que evangeliza se tiver atrelado ao poder? Não é assim que evangeliza. O evangelho acontece na pequenez. nas nossas fragilidades. É ali que Deus vai agindo e vai transformando os corações e transformando a nossa vida. Hoje a palavra de Deus nos chama a atenção para o nosso profetismo, pelo batismo, mesmo com os nossos limites, mas também nos chama a atenção para esta força da palavra, transformada por esta força de Deus que vai transformando o mundo, vai transformando a nossa vida, o nosso coração, vai transformando a história e nós vamos nos deixando sermos transformados por este amor de Deus. Neste domingo, dia do Senhor, nos coloquemos nesse espírito de gratidão. Gratidão a Deus. Porque age na nossa família, apesar dos nossos limites, age em nossa sociedade e age na nossa vida também, pessoal, onde Deus vai nos transformando e vai nos ajudando a sermos mais santos. estamos bem pertinho da festa do Senhor Bom Jesus. Nem um mês nós temos mais. Convidamos a você que arrume a sua Romaria, venha rezar conosco, venha participar da festa que começa no dia 28 de julho com as suas novenas. Será uma alegria muito grande. Muitos bispos, aliás, nove bispos já confirmaram a presença para estar nas noites pregando para todos nós. E nós, através também dos meios de comunicação ou da presença aqui em Iguape, possamos participar destas celebrações. Louvado seja o Senhor Bom Jesus. para sempre seja louvado.